Preços nas alturas, aluguéis disparam e os inquilinos perdem a moradia. Teste de direção, estados mudam os exames e carteiras de motoristas viram alvo de fraude. De olho nos carros, um novo tipo de crime virou mania, o roubo de placas. Record, quase um milhão de crianças internadas com Covid. Máscara Zene 95, as melhores contra Covid e as mais caras também. O governo vai distribuir a proteção facial. Boa noite. Os aluguéis dispararam em quase todo o país e alguns estados subiram mais de 50%. Em Nova Iorque, por exemplo, o aumento varia de 20% a 58%. Um recorde dos últimos 10 anos. Os aluguéis médios para prédios com porteiros em Nova Iorque chegaram a US$ 4.200, um aumento de 23% em relação a 2021. Já os prédios sem porteiro, o reajuste foi de 8%, valor de US$ 2.600. Os estúdios, o valor médio de aluguel chegou a US$ 2.500, um salto de 22% em relação ao ano passado. O centro de Manhattan teve o maior reajuste. No Soho, por exemplo, o valor bateu recorde. Subiu 58%. Atingiu US$ 6.000. Foi a primeira vez que o preço médio do aluguel na ilha de Manhattan excedeu o período pré-pandêmico. Mas Nova Iorque não foi a única a subir os preços. Os aluguéis dispararam em quase todo o país. Em dezembro do ano passado, um levantamento do site Apartment Guide mostrou neste mapa a variação de preços nos Estados Unidos. Na cor vermelha escuro estão os estados de Oregon e Delaware, que subiram em média 50%. Flórida, Oklahoma, Kansas, Novo México, Arizona, Utah, Idaho, Pensilvânia, Nova Iorque e Rhode Island. Os aluguéis aumentaram em torno de 25% a 30%. A demanda por aluguéis também está grande e a oferta também está pequena, o que está causando, neste momento, um acréscimo dos preços para quem está procurando e uma dificuldade, principalmente a aprovação de crédito e aprovação das fichas. No final de 2021, mais de um oitavo dos inquilinos estavam com os pagamentos atrasados e sem condições de quitar suas dívidas. A moratória do governo de proteção ao locatário expirou dia 15 de janeiro em todo o país e acendeu o alerta vermelho no governo federal. O programa de alívio aos aluguéis durou 17 meses, mas foi encerrado. Agora, estimativas da Universidade de Princeton apontam que entre 30 e 40 milhões de pessoas sejam colocadas na rua nos Estados Unidos. Eu creio que, a partir de fevereiro, a gente vai ver uma alta gigantesca de despejo, tanto para os inquilinos como os donos de imóveis que vão ter que voltar a pagar toda a dívida que eles tiveram nesses últimos tempos. E por causa da pandemia, vários estados americanos adaptaram os exames para tirar a carteira de um motorista. Mas tanto o teste escrito quanto o teste prático viraram alvo de críticas. Em lugares como Nova York e Flórida, por exemplo, os exames escritos passaram a ser online, de casa. Mas, segundo os departamentos estaduais de Drive License, a falta de fiscalização permitiu uma série de falhas. Muitos testes escritos de 50 perguntas, que normalmente demoram 45 minutos, foram feitos online em menos de 10 minutos. As autoridades denunciaram que terceiros estão fazendo os exames. Os computadores deveriam capturar imagens durante o teste em quatro momentos diferentes. Mas, muitos falharam. Outro problema é o teste prático. Em vários lugares, o adolescente faz a prova de direção com o adulto responsável do lado, enquanto o fiscal fica na rua, do lado de fora. Ele orienta de longe, pelo celular, e avalia metros de distância o que o candidato tem que fazer. Esta mãe disse que o filho de 16 anos demorou menos de cinco minutos no teste prático, num estacionamento vazio, sem sinais de trânsito e sem ninguém vendo os erros que cometeu. Na Geórgia, bastam testes escritos online para obter a licença. Durante a pandemia, os testes práticos foram cancelados. Agora, um alerta aos motoristas. Um novo tipo de crime virou mania aqui nos Estados Unidos. O roubo de placas de carros. A repórter Eloá Orazem explica para a gente quais as consequências disso e os riscos que os motoristas correm. Eloá? Da mesma forma como temos que verificar se o elevador está no lugar antes de entrarmos nele, agora a recomendação é para que os motoristas verifiquem se as placas de seus carros estejam instaladas antes de dirigir até a próxima parada. Pode parecer um recado absurdo, eu sei, mas é uma realidade aqui na Califórnia, onde dezenas de vítimas já registraram queixas parecidas. Os ladrões pegam placas de veículos regularizados e as instalam em carros de cor e modelos semelhantes. Multas e infrações começam então a chegar ao endereço do proprietário original do veículo, que nada fez de errado. Segundo o DMV, é responsabilidade do dono do carro registrar o furto, solicitar uma nova placa e etiquetas, as famosas tags. Dados oficiais divulgados pelo governo da Califórnia mostram que crimes de roubos de carro aumentaram 20% no último ano. De acordo com a polícia local, não há uma investigação dedicada apenas ao furto de placas de veículos e, portanto, não é possível dimensionar o avanço desta prática criminosa. É o caso da estudante Thais Marques, que teve a placa dianteira de seu carro roubada durante a madrugada. O carro estava estacionado na porta de sua casa. Eu fiquei meio assim, desesperada, que eu não sabia muito o que fazer. E aí eu fui no DMV tirar as informações e aí eles me falaram que eu tinha que fazer um BO. Eu tive que trocar todas as informações de documento, seguro. No DMV eles me falaram que tem muitos casos disso, que acontece realmente, que as pessoas roubam a placa. Então eu acho que é super comum esse acontecimento aqui em Los Angeles. E você vai ver no próximo bloco, polêmica. O governo indica usar as máscaras N95. Elas são as melhores contra a Covid e as mais caras também. O governo planeja distribuir essa proteção facial à população. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento. Bebê Américas. A nossa gente faz a diferença. E Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Bridge Up Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Margaret USA. Porque você merece o melhor. Shima Steakhouse. Compartilhando uma experiência única. Estamos juntos para te dar segurança. Onde tudo parece desconhecido. Estamos juntos para realizar o que você pensa a ser impossível. Estamos juntos para ser a resposta. Quando você ainda tem dúvidas. Estamos juntos para falar a sua língua. Quando você sentir saudade. Estamos juntos com as nossas cores. Para você se sentir em casa. Atravessamos fronteiras para estar aqui com você e para você. Estamos juntos. Bebê Américas Bank. A nossa gente faz a diferença. Shima Steakhouse. O autêntico sabor do churrasco brasileiro com os nossos acompanhamentos. Em um ambiente de requinte e elegância. Celebre a vida e os momentos especiais conosco. Uma experiência gastronômica única. Shima Steakhouse. Compartilhando uma experiência única. A Ultimate Car Solutions é a sua revendedora de qualidade aqui no sul da Flórida de toda a família brasileira. Da hora que você passa por essa porta e sai com a chave do seu carro novo. Nós cuidamos de todos os detalhes para que você tenha uma experiência positiva. O nosso relacionamento com o nosso cliente não termina na entrega do carro. Aqui sempre vai ser a sua loja. Se você precisa, nós estamos aqui para te atender. Afinal de contas, aqui é a loja da sua família. Enquanto envelhecemos, a função hormonal do nosso corpo diminui lentamente. Rejuve Chip é uma maneira minimamente invasiva e sem dor para reverter e renovar a energia. A satisfação sexual e o bem-estar. Rejuve Chip utiliza hormônios bioidênticos, promovendo uma variedade de benefícios à saúde. Pode ser usado tanto por homens quanto mulheres. O programa de envelhecimento Rejuve Chip também oferece vitaminas endovenosas e vários procedimentos estéticos, incluindo o rejuvenescimento feminino. Recupere e mantenha sua juventude hoje com Rejuve Chip. Chegamos até aqui. Trabalhamos muito. Fizemos deste país a nossa casa. A casa dos nossos filhos. Agora é hora de dar o próximo passo. A Royal Mortgage USA está com você em todo o processo de compra da sua casa própria. As melhores condições financeiras do mercado imobiliário, com honestidade, respeito, qualidade e integridade. A Royal Mortgage USA está em sete estados e conta com uma equipe completa para te ajudar. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Espírito Santo, um dos estados mais privilegiados do Sudeste. De frente para o Atlântico está Vitória, nossa capital. Um estado encantador e receptivo. Economia estável, agronegócio e exportação de minério para o mundo. E a cinco minutos de Vitória, interligada pela quinta maior ponte do Brasil, está Vila Velha. Cidade admirável e atrativa para grandes investimentos em todo o seu litoral. Tudo isso a poucos minutos de Guarapari e a 50 quilômetros de Domingos Martins e a charmosa Pedra Azul, com o terceiro melhor clima do mundo. É neste cenário de mar aberto que o sol vai coroar um dos maiores empreendimentos do Brasil, o Taj Home Resort. Grande na construção e infinito nas possibilidades, o Taj une luxo e bom gosto em duas magníficas torres residenciais de 25 e 50 andares. Apartamentos com até quatro suítes, todos de frente para o mar de Itaparica, na área de maior valorização imobiliária, rota dos empreendimentos de luxo no Brasil. Grande também é o conceito Home Resort, com indescritível área de lazer, convivência e serviços que o Espírito Santo jamais viu. O Taj desafia o comum e valoriza o que é mais precioso na vida, o tempo. 21 mil metros de lazer, descobertas e encantamentos. Luxuosos espaços gourmet, festas, paisagismo e arquitetura, inspirados em nada menos que Dubai. Morar aqui é descobrir que é possível viver assim. Isso é Taj, Taj, isso é grande, cada vez mais em comum. Quase um milhão de crianças foram internadas com Covid na semana passada só aqui nos Estados Unidos. Um recorde. O alto número de casos, 981 mil, preocupou os pediatras e disparou o alerta na comunidade médica. Esse total representa um aumento de 69% em relação à semana anterior. As crianças estão entre as maiores vítimas da variante Ômicron. Cerca de 672 estão dando entrada nos hospitais diariamente. Os especialistas citaram que esse número reflete as internações no país, mas não o número real de contaminados. Muitas crianças testaram positivo e ficaram em casa, ou não chegaram a testar por falta do kit. Ontem, o CDC, Centro de Controle de Doenças, informou que a Ômicron já era responsável por 99% dos casos de contaminação em todo o país. A Ômicron é considerada extremamente contagiosa. E depois de quase dois anos e meio de pandemia, o CDC, o Centro de Controle de Doenças, orientou as pessoas a usarem as máscaras N95 para se proteger contra a Covid. Só que o assunto criou polêmica. Quem explica pra gente é a repórter Cone Rocha. Depois de quase dois anos vivendo em meio à pandemia de Covid, a máscara já virou parte da rotina das pessoas. Mas será que você está usando a máscara certa contra o vírus e suas variantes? Desde o início da pandemia, eu venho usando a máscara e meus filhos também levam pra escola todo dia, uma descartável. Nós nos adaptamos muito bem com a máscara. A resposta vem agora do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que está orientando a população a optar pela máscara N95 ou KN95, principalmente agora contra a super contagiosa variante Ômicron. A agência criou uma lista de classificação de máscaras em ordem de proteção e as do tipo N95 estão no topo dessa lista. Logo depois vem as cirúrgicas, as descartáveis, mas a recomendação é de que ela seja reforçada com uma máscara de pano por cima. A N95 é uma máscara com alta capacidade de filtração de partículas no ambiente e é ideal para serem usadas em ambientes fechados, por exemplo. Essa nova recomendação do CDC acabou provocando uma corrida pela compra e uma alta no preço do produto. O pacote com 20 máscaras já está custando cerca de 80 dólares em lojas online. E esse mesmo pacote chegou a custar 17 dólares em novembro do ano passado. Mas muita gente reclamou do valor extra no orçamento familiar, no momento de crise com inflação alta, gasolina subindo e empregos em baixa. Quando veio a determinação de que a N95 seria a mais indicada, eu comecei a procurar para poder comprar para que a gente pudesse utilizar a N95. Porém, o valor é muito diferente da máscara tradicional descartável. Uma máscara descartável tradicional custa 1 dólar, 2 dólares, e a N95 está 20 dólares, a que eu achei mais em conta. Especialistas em saúde pública afirmam que a orientação do CDC está atrasada e que as máscaras mais eficazes já deveriam ter sido recomendadas desde o início da pandemia e disponibilizadas mais facilmente para a população. A máscara ideal é a máscara N95. Por quê? Porque ela filtra mais partículas de tamanho menor, então ela te dá mais proteção. Claro que com a demanda mais alta tem gente abusando e cobrando preços ridículos, mas fica sendo a máscara que mais lhe protege. Uma máscara de N95 idealmente seria usada uma por dia e você teria que trocar. O que mais se faz é de você usar até uns três dias. Há mais do que três dias realmente ela começa a perder uma certa eficácia. Por causa dessa nova orientação do CDC, o governo Biden decidiu distribuir gratuitamente 400 milhões de máscaras N95 para a população americana nas farmácias e centros de saúde do país. A campanha de distribuição está prevista para até o início de fevereiro. Vamos à previsão do tempo. Boston máxima de 21 graus, mínima de 12. Nova York máxima de 24, mínima de 12 graus. Orlando máxima de 76, mínima de 57 graus Fahrenheit. Dallas máxima de 43, mínima de 24. Houston máxima de 46 graus, mínima de 29 graus Fahrenheit. Seattle máxima de 43, mínima de 37 graus. São Francisco máxima de 67 graus, mínima de 46. E Las Vegas máxima de 61, mínima de 42 graus Fahrenheit. O Jornal Américas no Ar termina aqui. Eu espero vocês amanhã às 7h45 da noite, depois do Cidade Alerta. Até lá. Boa noite. Tchau. Tchau.